O Carnaval dos Amigos, que ocorreu no último sábado no quadrilátero do Centro Cultural Oscar Niemeyer, mostrou equações dignas de análise. A primeira delas é de que é possível realizar uma festa popular com nome de folia, sem nenhuma algazarra, com muito respeito e voltada para a família. Segundo, que entretenimento com músicas saudosas e aspectos éticos de um passado recente reúne ingredientes capazes de atrair bons frequentadores de todos os matizes. O evento fez lotar os hotéis, animou excelentes restaurantes, bares e shopping centers que estiveram lotados como nunca. Olho no olho, para quem acha que a família brasileira, essa que tanto querem aniquilar, está de modê, é melhor reavaliar. Entre muitos aspectos, o Carnaval dos Amigos mostrou que os núcleos que preservam bons costumes ainda são um excelente retorno comercial e empresarial, principalmente em Goiás.